Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora, e com você não posso mais ficar, não vou ficar, não Não posso mais ficar, não, não, não Não posso mais ficar, não Toda verdade deve ser falada, e não vale nada se enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito, com você não posso mais ficar, não vou ficar, não Ah, ah, não posso mais ficar, não, não, não Ah, ah, não posso mais ficar, não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não Por isso resolvi agora, lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo, e ficar sozinho é minha solução, é solução sim Ah, ah, não tem mais solução, não, não, não Ah, ah, não tem mais solução, não Oh, ah, oh Pensando bem Não vale a pena Ah, 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 ah Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não Por isso resolvi agora, lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo, e ficar sozinho é minha solução, é solução sim Ah, 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 não tem mais solução, não, não, não Ah, 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 não tem mais solução, não, 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 não Ah, 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 não tem mais solução, não, não